Fala galera, eu sou o Kiko Chicabana, eu também estou aqui ligadinho na WebTV da cidade de Poção de Pedras, no Maranhão. Tamo junto. Isso é Chicabana, meu rei! Que festaço, Poção de Pedras hoje, com o prefeito Cascari aniversariando e o povo ganhando presente. Uma multidão lá fora esperando o Chicabana. Como é que você se sente o prefeito e o povo escolher você para fazer a festa do aniversário? Pois é, a gente está super honrado em poder estar vindo a Poção de Pedras pela primeira vez. E com essa alegria de poder tocar no aniversário do prefeito e tocar para essa rapaziada que está aí, uma rapaziada bacana. A gente já tem boas lembranças do povo do Maranhão e hoje vamos fazer uma festa bacana aqui para comemorar o aniversário do prefeito e para fazer a festa também, porque esse povo aí merece. Louvo a Deus por esse momento. É uma satisfação enorme de realizar o sonho dessa juventude de Poção de Pedras, de trazer a banda Chicabana pela primeira vez. É um sonho realizado tanto por mim como o público que estão aguardando vocês. E fico grato de contribuir com essa alegria e aproveitando também, agradecer também e parabenizar o deputado Fábio Macedo e o ex-secretário Márcio Gerri que contribuiu muito para a realização desse grande sonho. Fábio, hoje os povos pedrenses amanheceram felizes, hoje é aniversário de junho cascaria e como é que você se sente em contribuir com essa felicidade? Olha, é um prazer hoje fazer parte dessa grande festa, desse prefeito que tem feito um grande trabalho aqui em Poção de Pedra e que virou referência, na verdade, em todo o Maranhão e por que não no Brasil. E hoje, comemorando hoje com essa grande banda Chicabana, uma banda que eu conheço já há muitos anos, que faz parte da minha vida também, com certeza vai ser uma grande festa. A cidade lotada, já mais de 15 mil pessoas, para comemorar hoje esse dia especial que é o aniversário do Junho Cascaria. A cidade lotada, já mais de 15 mil pessoas, para comemorar hoje esse dia especial que é o aniversário do Junho Cascaria. A cidade lotada, já mais de 15 mil pessoas, para comemorar hoje esse dia especial que é o aniversário do Junho Cascaria.